Resident Evil 4 Remake Resident Evil 4 Resident Evil 4 Resident Evil 2 Remake E eu creio que vai ser, sim, sensacional Porque o 2 do Playstation 1 é um jogaço E o 2 Remake aí que saiu também é um jogaço Então se eles conseguirem repetir essa fórmula aí E pegar o do Play 2 Que é um jogo incrível E refazer ele aqui agora na nova geração Como um jogo incrível também Eu acho que a gente só tem a ganhar, né? E parece que a Capcom tá realmente focada Em fazer os jogos delas Serem bem feitos aí Não tá querendo fazer as coisas só por fazer, né? Então, cara, sensacional Tá aí os gráficos tão bem bonitos, né? Baseado nessa nova Endine aí Eu esqueci o nome da Endine Mas é Endine nova aí dos novos Resident Evil, né? Até do 6 Do 7 e tal Do 8, né? Na verdade, do 6 não Do 7 e do 8 Aí que são aqueles em primeira pessoa É a mesma Endine Então os gráficos tão bem bonitos E a gameplay, eu creio que vai ser bem parecida, né? Será que eu quero ver como é que vai ficar Essa diferença, né? Porque o Resident Evil 4 tinha Ele era um pouco mais rápido, né? Ele era um pouco mais um jogo de ação Do que os mais antigos Só que ele não era um jogo tão lento Quanto os primeiros Resident Evil Lá, óbvio que, né? O gameplay é bem diferente Mas eu quero ver como é que vai ficar A opção de você dar chute Dar aquela corrida Aqueles golpes de suplex Que o... Que o Leon dava, né? Chutar a cabeça Dos caras, a cabeça sair voando Correr nas escadas Dar uma corridinha melhor Então vamos ver tudo isso A gente não tem uma gameplay ainda muito Não foi muito mostrado Foi mais uns gráficos ali Foi mais um tele de ambientação Igual esse que você tá vendo aí em cima, né? Então é um tele mais de ambientação E pra avisar Mas estou empolgadíssimo Espero que seja aí Um jogo de alta qualidade Porque com certeza Resident Evil merece Esse tratamento aí de alta qualidade, né? Mas então é isso Deixa aí nos comentários aí O que você achou Precisava ser feito? Não precisava? Você vai jogar? Você não vai jogar? Quero saber a opinião de vocês Também não esquece aí De deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação E também não esquece aí De seguir as nossas redes sociais Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Resident Evil 4 E também não esquece aí E também não esquece aí Não esquece aí